É mais pra cima? Também? É mais pra cima aqui ó Que tipo sério E aí passamos na região de Japaranduba, acho que é isso mesmo. O tempo vai pegar chuva agora na frente ali. Aqui acho que é o sete, né? É o sete, né? Sete, acho que é o oito. Aí funcionou, né? Funcionou. Vai galera, começou a chover agora, hein? Acho que é o sete. Você marcou isso? Qual que é? Tá, eu coloquei aqui onde não funcionou. Eu vou pôr aqui no sete. Não, eu tirei essa placa e não funcionou. É a placa. Tá, deixa eu ver aqui no sete. Aí dá pra saber qual que é, acho que é o Itál. É o sexto. Bombada. É o sexto. Olha bem aí. Bombada. É o sexto. Vai dar um paixinho. É o sexto. Tem, você marcou o primeiro e segundo aí. Mas é... É o sexto. É o sexto. É o sexto. eu queria gravar ali, a impropriar e liberar o viaduto, o viaduto que vai para a impropriar e a duplicação, mas vamos ver se o tempo da melhora, a gente gravar ali, ai ai ai, pegando isso, vamos embora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vejamos chuva, hein? Chuva de seguir, filho Parece que essa está em todo lugar lá Essa região estou comendo muito com chuva aqui Aqui, Pernambuco, Alagoas Tem mais chuva, hein? Pernambuco Aqui, o que eu vou fazer com a bêbada? Ou seja, o que eu vou fazer com a bêbada? O que eu vou fazer com a bêbada? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?